O novo PSC de Tapetinga é a opção que você esperava. É a sua chance de participar do Partido Cristão e que luta por os alunos da família. Os nossos valores são valores cristãos. Nós queremos construir uma cidade mais justa, solidária e fraterna. O ser humano em primeiro lugar. Para o PSC, a política também é lugar de homens de Deus. O PSC é a favor da vida e a favor da família. Somos a favor da redução da maioridade penal. Somos contra a legalização do aborto. Somos contra a legalização das drogas. Somos contrários ao comunismo. Lutamos pela justiça social e defendemos o trabalho e o emprego. O PSC busca a maior participação dos jovens e da mulher na política. O peixe do PSC simboliza a sua preocupação com o próprio. Queremos saciar a sede de educação e saúde da população. Para o PSC, o voto deve ser facultativo e não obrigatório. O ser humano em primeiro lugar. O PSC será o maior partido nas eleições em 2020 em Itapetinga. Vem com a gente. Vem com a gente. Junte-se ao PSC de Itapetinga. Nessa cruzada em favor da família. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Esse é o nosso time campeão. Vem com a gente por um Itapetinga melhor. Vem com a gente.